A temporada do futebol europeu está caminhando para seus momentos finais. Os campeonatos nacionais estão em fase decisiva e o mesmo vale também para a Liga dos Campeões. A France Football revela em outubro o Bola de Ouro de 2023. E vale sempre lembrar que a Copa do Mundo Catar 2022 faz parte da análise para a votação. Nesse vídeo, você verá quem são no momento os 20 favoritos para ganhar a Bola de Ouro, segundo o levantamento do gol.com. Então, eu mostro isso tudo para você agora, após a vinheta do futebol europeu. Antes, queria dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento do melhor e maior aplicativo de futebol do mundo, que é o OneFootball. Então agora, nessa reta final da Liga dos Campeões, você não vai perder nada sobre as notícias dos jogos, horários, tabelas, tudo isso você vai ter lá no aplicativo. Além disso, tem tudo lá também sobre o seu time de coração, esse começo de brasileirão, o OneFootball é extremamente completo. Para você conhecê-lo, baixá-lo no seu celular é simples, só clicar aqui no primeiro link da descrição. Lembrando que o OneFootball é leve para o seu celular, ele é gratuito e ele está disponível para iOS e também para Android. Todos os 20 nomes que foram colocados nessa lista estão aqui em razão de um levantamento feito pelo portal gol.com. O gol.com leva em consideração estatísticas como gols, assistências, leva em consideração títulos, se esse jogador tem feito uma temporada regular. Então, vamos lá. Abrindo a lista, no 20º lugar está o atacante argentino, Lautaro Martínez, da Inter de Milão. Ele está aqui por ser hoje semifinalista da Liga dos Campeões com a Inter, foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina, e ainda com a Inter ele havia vencido a Supercopa da Itália. Na temporada, Lautaro tem 24 gols e 11 assistências. Bom jogador, pelos títulos dá para entender, ele está pelo menos entre os 20. Em 19º está Mike Mainan, goleiro francês da equipe do Milan, que alguns de vocês podem não conhecer. Mas o fato é que Mainan é, no momento, tranquilamente um dos melhores goleiros do mundo. E se hoje o Milan está nas semifinais da Liga dos Campeões, boa parte disso se devem às atuações que Mainan tem tido na competição, contra o próprio Napoli mesmo. Se não fosse por Mainan, o Milan não passaria de fase. O Milan não conquistou nada na temporada, e o Mainan está aqui, é a grande prova de que ele é um destaque individual absurdo. Ele que tem 11 jogos sem ser vazado na temporada. O 18º é Martinho Odegaard, meia e capitão da equipe do Arsenal. Na temporada, são 15 gols e 9 assistências. Levou o Arsenal de volta à Liga dos Campeões, competição que eles estavam fora já há 6 anos, e o Arsenal, querendo ou não, ainda está na briga pelo título da Premier League, com o Odegaard sendo um dos jogadores mais regulares da equipe dos Gunners. Ainda mais agora, nessa reta final de competição, ele tem aparecido e marcado gols importantes. O 17º é o volante brasileiro Casemiro, do Manchester United. Casemiro, nessa temporada, venceu a Supercopa da UEFA, ainda jogando pelo Real Madrid, e aí, pelo Manchester United, venceu a Copa da Liga Inglesa. Ele, depois que chegou ao United, ajudou a arrumar o meio-campo do time do Eric Ten Hag, então, tem jogado muita bola. Se o United for para a Liga dos Campeões, também pode colocar boa parte disso na conta do Casemiro, que trouxe uma organização muito grande para a equipe. Em termos de números da temporada, são 7 gols e 8 assistências, que, para um primeiro volante, são números absurdos. O 16º é mais um jogador da Inter de Milão, o italiano Nicolo Barella. O meu campista tem, na temporada, 8 gols e 9 assistências. Inclusive, agora, na Liga dos Campeões, fez gols importantes para a Inter chegar até as semifinais. Foi também, assim como o Lautaro, campeão da Supercopa da Itália. Muito bom jogador, e um cara que é extremamente regular. O 15º da lista, que, na minha visão, poderia até estar um pouco mais adiante, é o atacante português do Milan, Rafael Leão. Rafael Leão tem feito uma temporada muito boa. São 16 gols até o momento, 15 assistências, e assim. Esse nível de contribuição para gols, para um jogador de lado de campo, é algo muito expressivo. Então, mesma situação que eu falei no caso do Mainan. Se hoje, o Milan é semifinalista da Champions, também o Rafael Leão, fica uma grande parcela nisso. É muito forte na jogada individual, jogador muito veloz, e que está mostrando que tem um grande poder de decisão também. O 14º, outro jogador do Manchester United na lista, é o meio português Bruno Fernandes. O Bruno tem feito mais uma temporada muito consistente. São 16 gols e 19 assistências. Assim como o Casemiro, ele foi campeão da Copa da Liga Inglesa. E é um cara que, United é muito dependente dele, para poder criar jogadas, marcar gols. Ele está mostrando que ele é realmente um cara muito importante. E ainda mais depois que o Cristiano Ronaldo saiu, ele chamou um pouco para si, e dividiu com o Rashford, esse papel de protagonista do time. O 13º, outro nome do Arsenal, é Bukayo Saka, atacante, que na temporada tem 18 gols e 14 assistências. Com só 21 anos, Saka faz em 2022 e 2023, a melhor temporada da carreira até o momento. Se o Arsenal por muito tempo liderou a Premier League, estava numa regularidade absurda, boa parte disso se deve a jogadores como o Saka, que em muitos jogos, chamou a responsabilidade e decidiu. É que é aquilo. Agora o Arsenal não é mais o líder da Premier League, mas em boa parte quando liderou a competição, o Saka era um dos jogadores essenciais para o Arteta. O 12º da lista é um jogador que, para mim, até injusto ele estar tão acima assim, que é o atacante argentino, Julian Alvarez, da equipe do Manchester City. O Julian Alvarez, ele pode ter agora, em 2022 e 2023, uma temporada para ficar na história. Todo mundo sabe, ele já foi campeão da Copa com a Argentina. Na temporada, mesmo sendo reserva do Haaland, ele tem 21 gols e 6 assistências. Mas agora, qual é o detalhe que pode pesar para ele, de repente, até subir nessa lista? O City, hoje, pode ainda ser campeão da Premier League, da Liga dos Campeões e também da Copa da Inglaterra. Então imaginem, se o Alvarez encerra a temporada com a Copa e mais esses 3 títulos pelo clube. O levantamento do gol.com coloca em 11º lugar, Rodrigo, o atacante brasileiro do Real Madrid. O Rodrigo finalmente está ganhando o destaque que ele merece na equipe do Real Madrid. É um jogador extremamente decisivo e que, desde a temporada passada, tem feito coisas importantes na equipe do Real. Dessa vez agora, como titular absoluto, a temporada dele tem 16 gols e 12 assistências. De títulos, já tem Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes e agora, no final de semana, conquistou a Copa do Rei fazendo 2 gols na final. É aquilo. Conquistar a Liga dos Campeões pode elevar o Rodrigo também bastante nesse ranking. Abrindo o top 10, está no levantamento o atacante Marcos Rashford do Manchester United. Rashford, em determinado momento, chegou a ser, com certeza, um dos melhores jogadores do mundo pela fase que vinha atravessando. Agora, nessa reta final de temporada, ele teve uma queda de rendimento. Então tem até o momento 32 gols e 11 assistências e venceu com o Manchester United a Copa da Liga Inglesa. Um jogador que está aqui na lista e eu também acho que ele está numa posição muito acima pelo futebol apresentado nessa temporada é o atacante polonês Robert Lewandowski da equipe do Barcelona. Já vimos temporadas do Lewandowski no Bayern, onde ele marcou 50, 60 gols e figurou no top 3 do levantamento do gol.com. Agora, querendo ou não no Barcelona, os números são bem inferiores. São 31 gols e 9 assistências. Tem como título da Supercopa da Espanha e, ao que tudo indica, levará com baixa também o campeonato espanhol. Mas agora, em comparação a outros nomes da lista, acho que ele deveria estar mais abaixo. Tanto ele quanto o Julian Alvarez. Se vocês concordam comigo, comenta aí. O oitavo é o campeão italiano com o Napoli, Kivic e a Kivaratskelia. O atacante da Georgia foi a grande contratação surpresa da temporada. Chegou do Dinamo Batumi por apenas 10 milhões de euros para ser, com certeza, um dos melhores jogadores da temporada. Ele tem 16 gols e 17 assistências e, como eu disse, foi campeão italiano. Ou seja, o Napoli venceu o campeonato italiano depois de 33 anos com o Kivaratskelia, um jogador totalmente desconhecido entre os protagonistas. Achei que ele teve uma queda de rendimento agora nas fases decisivas da Champions, mas, ainda assim, uma temporada para ficar na história. Em sétimo, está um jogador que tem um potencial muito grande para subir algumas posições, que é o meia-belga Kevin De Bruyne do Manchester City. São 9 gols até o momento da temporada e, absurdas, 29 assistências. Até o momento, o City não levantou nenhuma taça, mas tem ainda pela frente, como eu disse no caso do Álvares, a Champions League, a Premier League e a Copa da Inglaterra. Em sexto, está o parceiro de Kivaratskelia na equipe do Napoli, também protagonista desse título italiano, que é o atacante nigeriano Victor Ozymane. Ozymane tem, na temporada, 28 gols e 5 assistências e foi o artilheiro desse time que venceu a Itália, que é algo que é muito difícil. Se você levar em consideração que, por muitos anos, o campeonato foi dominado pela Juve, teve recentemente as vitórias de Milan e Inter e o Napoli quebrar. Todo esse domínio é algo expressivo. Então, Ozymane põe o seu nome na história e merece, hoje, estar tão à frente também no ranking. Abrindo o top 5, está Karim Benzema, atacante do Real Madrid. Até a primeira metade da temporada, Benzema talvez era uma carta, assim, fora do baralho para estar entre o top 10. Hoje, ele estar no top 5 é totalmente compreensível, visto que o Benzema se transforma em jogos decisivos. Então, amanhã mesmo, tem jogo do Real na Champions e sempre há expectativa de que o Benzema possa voltar a marcar. Na temporada, são 29 gols e 6 assistências. Como títulos, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA e Copa do Rei. Em quarto, muita gente vai discordar, mas o gol.com coloca hoje o atacante brasileiro Vinícius Júnior. Mas sei que muitos de vocês, inclusive eu, queriam que o Vini estivesse um pouquinho mais acima. O Vini, assim como todos os outros jogadores do Real que eu falei aqui na lista, foi campeão da Supercopa da UEFA, do Mundial de Clubes e da Copa do Rei. E detalhe, o Vinícius Júnior tem sido amplamente decisivo para o time do Real Madrid. Não é atoa que ele tem, até o momento, uma temporada absurda com 48 contribuições para gol, sendo 23 gols e 25 assistências. Está jogando muita bola e um título da Liga dos Campeões precisa elevar ele nessa lista. Ele não pode terminar a temporada em quarto lugar depois de tudo que ele vem fazendo. Ao menos, essa é a minha opinião. Em terceiro, está um dos jogadores mais consistentes do futebol europeu e que em breve vai chegar ali mais forte para brigar pelo prêmio. É que o time dele não ajudou nessa temporada na Champions que é o Kylian Mbappé do PSG. O Mbappé tem uma temporada também absurda com 48 gols marcados e 13 assistências. É que aquilo, como o PSG caiu muito cedo na Liga dos Campeões, acaba que fica difícil você defender o Mbappé ser o melhor jogador do mundo. Até porque nem acho que ele tenha sido. Mas, você vê o que ele fez mais uma temporada no PSG e também contabilizando a Copa do Mundo dele que também foi incrível, não atoa ele foi o artilheiro, o Mbappé merece também estar entre os melhores. Em segundo, o gol.com coloca hoje no levantamento o norueguês Erling Haaland do Manchester City. O atacante é simplesmente o artilheiro da Premier League quebrando diversos recordes e é nessa temporada também o artilheiro da Liga dos Campeões. São 52 gols até o momento. O Haaland é um cara incrível quando o assunto é marcar gols. Além dos 52 gols, ele tem também 8 assistências. É um monstro, é um cara que é uma máquina e que, na minha visão, chega muito forte para brigar pelo primeiro lugar se o City vencer mesmo a Premier League, a Champions e a Copa da Inglaterra. Imaginem que temporada perfeita o Haaland pode estar fazendo com apenas 22 anos. Hoje, o número 1 para o gol.com é Lionel Messi, também do Paris Saint-Germain. O atacante argentino tem na temporada 37 gols e 24 assistências. Eu acho que, em termos de números, é difícil questionar a temporada do Messi. Ele foi campeão da Copa com a Argentina, tirando a Argentina da fila, sendo o melhor jogador da competição, sendo amplamente decisivo e, pelo PSG, venceu também a Supercopa da França. Então, temporada, mais uma vez, muito boa do argentino. Só que aquilo, a temporada você tem que levar de ponta a ponta na sua consideração. O gol.com aponta o Messi hoje como o melhor do mundo. O primeiro colocado rumo à sua oitava bola de ouro. Mas eu discordo. Acho que o primeiro hoje deveria ser o Haaland e, se não fosse o Haaland, no máximo, o Vinícius Júnior. Qualquer coisa fora disso, para mim, hoje, é errado. É injusto. O Messi é um cara que eu gosto muito, mas acho que não fez temporada, se você pegar de ponta a ponta, para ser chamado de melhor do mundo. A Champions League, a gente sabe que tem um peso muito importante e, querendo ou não, o PSG caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique com o Messi praticamente nem aparecendo nos dois jogos. Então, se o Mbappé ficou lá para trás, na minha visão, o Messi também tinha que ficar lá para trás. Não estou desconsiderando a Copa do Mundo. A Copa, todo mundo sabe que também, tem um peso fundamental. Mas agora, você querer colocar o Messi em primeiro só por causa da Copa, já acho forçação de barra. Agora, se você levar em consideração consistência, eu acho que ou o Haaland ou o Vinícius Júnior tem que levar o prêmio ao fim da temporada. E acho que o que vai decidir qual dos dois leva o prêmio vai ser justamente o duelo que eles têm amanhã pela Champions League. Agora, eu quero saber de você aqui nos comentários. Para você, quem deveria ser o primeiro colocado? Messi, Haaland, Mbappé ou Vinícius Júnior? Comenta aí a sua opinião que eu quero muito saber. Então, galera, esse é que foi o segundo vídeo dessa segunda. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser ter o melhor do mundo no futebol, na palma da sua mão, baixe já o OneFootball. Link para download na descrição. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vinícius Júnior aqui. Valeu, falou e... fui! Tchau, 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 tchau.